E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sim, de Ark, jovens, vocês pediram muito e cá estamos nós, mas não, não é um gameplay de Ark, muito, aliás, até um gameplay de Ark, vou jogar um pouquinho aqui com vocês, vou mostrar o meu servidor solo, né, que é um servidor que eu tenho para tirar fotos, para fazer as thumbnails dos vídeos, como vocês já devem ter percebido, quando a gente não captura no servidor, né, enquanto a gente joga, eu capturo por aqui, então eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso, e vim responder a pergunta Patife, cadê o Ark? Ark, que acho que é a coisa que eu mais leio em todas as minhas redes sociais nos últimos tempos, né, algumas pessoas, ah, você nunca continua séries, não sei o que, e eu ia falar, bom, primeiro de tudo, queridos, por que eu não ia continuar uma série de um jogo tão irado quanto o Ark, que eu tô gostando tanto de jogar, e além de tudo, que tá tendo um feedback sensacional, né, eu só tenho como agradecer vocês pelos likes e pelo apoio, né, também tenho como aí falar, porra, peguem leve, teve muito dislike, muito tigamento nos vídeos de Rust, que não tem nada a ver com o sumiço de Ark, não foi porque eu comecei a jogar Rush, nem nada do tipo, então eu vou explicar pra vocês, bom, primeiro de tudo, né, o servidor que a gente joga o... É isso, nossa, a gente troca de survival, a gente esquece dos comandos, né, o servidor que a gente joga o... Quanto que tá aqui a flecha? Tá, eu preciso só de fibra, então vamos descer, eu vou pegando aqui, eu vou farmar, o servidor que nós jogamos... Que porra é essa? Ferrou, vou morrer, sério que eu vou morrer já? Caraca, os bichos agora me deram uma bela machucada, hein, mano, vamos aqui fazer um machadinho, ai, cacete, queria um machado extra, ok. Ahn, tá, perdi até o raciocínio, o servidor que a gente joga, ele é rochado pelo senhor Chumoku, certo? Eita, que cagão, hein, melhor dino do mundo, isso tá de brincadeira. Ele é rochado pelo macaco, então eu não posso simplesmente jogar Ark a hora que eu quero, a gente tem que esperar o macaco entrar e o macaco abrir o servidor. O macaco está sempre on e ele normalmente sempre abre o servidor, isso não é um problema, tá? Mas estávamos jogando em muitas pessoas a nossa série de Ark que vocês estavam acompanhando. E tinha uma galera jogando e tal, e os meninos foram viajar pra praia, isso era aquela viagem deles e pãs. E aí isso é um fator muito decisivo em tudo, por quê? Porque a gente decidiu esperar os moleques pra jogar, né? A gente até gravou uns episódios só eu, o Pedro e o macaco, mas a gente evitou avançar muito no jogo, né? A gente fez mais exploração e tudo mais, porque a gente queria jogar, né? A gente estava com vontade e porque a gente queria trazer conteúdo pra vocês. Então a gente jogou sem os meninos, a gente esperou eles voltarem. Aí eles voltaram, aí uma madrugada a gente marcou de gravar e não deu pra um, não deu pra outra, enrolou, não sei o quê. E isso vai atrasando e vocês vão ficando sem vídeo, né? Eu estou sobrecarregado e eu aperto o botão segmentário de novo. E vocês vão ficando, consequentemente, sem vídeo, né? Não tem muito milagre que a gente faça quando a galera não entra, quando dá uma enroladinha e tal. Mas é normal, faz parte, é muita gente, um tá afim, o outro tá afim, enfim. Eu preciso pegar fibra, bum, não é? Segura aí, melhor dinho do mundo. Enfim, então, pessoalzinho querido, a gente não estava gravando, certo? Recentemente, que depois de muitas noites sem conseguir gravar, que o Drizzy, por exemplo, falou que não quer mais jogar. Ele cansou do jogo, não quer mais jogar, é que não quer mais gravar. Eu, o Pedro e o Macaco, temos planos de continuar. Mas aí, quando nossos amiguinhos estão aí, a gente não vai largar todo mundo que tá lá no TS, jogando as coisinhas junto, pra ir jogar só a gente. E são raros os momentos que tá só a gente. Então, é por isso que acabou atrasando. Falei com o Pedrinho, a gente tá combinando os horários, acho que o Macaco também tá mega afim, porque ele gosta pra caramba de Ark. Então, vai rolar a Ark e tal. Só queria realmente esclarecer isso, porque realmente acaba sendo um negócio que atrasa e eu não gosto de atrasar também. Até porque o conteúdo é bom, até porque manter a frequência do conteúdo, pra mim, é bacana. Porque isso mantém a série relevante, né? Então, mantém ela aparecendo na busca, mantém vocês aqui no canal e tudo mais. Então, de jeito nenhum que eu quero perder esse tipo de... Eu quero perder esse tipo de coisa que nós conquistamos juntos. Certo? Outra coisa, porque estou jogando Ark nesse servidor só enquanto falo com vocês. Também queria aproveitar pra mostrar pra vocês, talvez, uma tecnologia que muitos não conheçam. Ela se chama NVIDIA ANSEL. Eu não sei em qual placa exatamente da NVIDIA que ela tá disponível. Se você procurar por ANSEL na internet, no site da NVIDIA, você vai ver quais... 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 Quais placas da NVIDIA suportam essa tecnologia. Mas o que é o NVIDIA ANSEL, amigos? E por que no Ark, nesse jogo mais lindo do mundo, ele é uma coisa maravilhosa, né? O ANSEL é uma ferramenta que a NVIDIA desenvolveu com alguns jogos. E aí, ela te permite apertar um comandinho muito maroto, que é o Alt F2, por padrão, caso você não saiba usar. Já vou ensinar aqui também. Vamos colocar o meu dinossauro para beber água na hora aqui, ó. Você aperta Alt F2, ele pausa tudo o que está acontecendo no mundo naquele exato momento. E você tem o controle. E essa é uma das maneiras mais maravilhosas de se fazer thumb, porque ele abre essas imagens numa qualidade tão absurda que você consegue fazer um banner do tamanho de um estádio de futebol, tirando a foto pelo ANSEL. Olha que coisa linda. E aí, você pode pegar os mínimos detalhes, né? Eu queria mostrar isso para vocês, porque olha que coisa incrível. Cada detalhinho do olho do dinossauro, do nosso personagem. Olha isso, mano. Olha o nível de detalhamento que você consegue pegar, né? Até fazer ele aqui. Cadê? Uh! Olha a linguona. Olha a língua. Eita, porra. Bicho esquisito, caralho. Então, eu queria mostrar, porque isso aqui é uma parada muito legal no Ark, e poucas pessoas sabem, o grau de renderização absurdo que esse jogo tem. E você consegue bater fotografias profissionais com isso aqui, e é uma parada insana. Inclusive, está surgindo no mundo dos games uma profissão que é o fotógrafo de games, que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda. Mas é uma parada que talvez esteja revolucionando o mundo aí, mas isso é muito legal, né? Fotografia em games. Olha essa paisagem, queridos. Que coisa fucking sensacional, não é mesmo? Só queria mostrar isso pra vocês, porque eu acho que eu nunca mostrei, muitas pessoas perguntam como é que a gente faz as thumbnails e tal. E ele tem vários, né? Então, eu posso deixar a cor mais forte, né? Então, tipo, pá, um clima mais dramático. Também você pode controlar a intensidade disso, né? Posso controlar a vinheta, que é essa paradinha aqui ao redor. Então, deixa um pouco mais dramático ainda. A gente pode colocar campo de visão, né? Então, por exemplo, deixar ela mais fichiaia, assim, tipo uma GoPro. Ou a gente pode deixar ela com um zoomzão marotíssimo e brincar de dar zoom nas paradas. Olha isso. É muito incrível, né, mano? Eu queria muito mostrar pra vocês. 90 é o ideal. Mais ou menos o que eu jogo até FPS. Você pode rolar, né? A câmera. Então, você pode voar de ponta cabeça e pans. Você tem tipos de captura, então, né? Que é o modo, por exemplo, 360. Aqui você consegue capturar e jogar ele pra realidade virtual, sabe? Você vira com o olho, assim, você se vê naquele lugar. Pois é, também tem como fazer isso. Foi divertido, né, mano? E super resolução, que é o que eu falei que dá pra fazer até banner. Isso é insano. Eu só queria mostrar isso pra vocês e falar de como esse jogo é fucking lindo, né, manos? Enfim. Então, deixa eu dar down aqui pra gente voltar pro jogo, né? Você volta e o jogo despausa. Ele só funciona no modo single player do Ark, no caso. E você tem que abrir com a Ansel ativada, né? Essa ferramenta também funciona com The Witcher, que é uma parada. Também é um jogo incrível. E tá rolando muito fotografia de games. Aliás, pesquisei um pouco. Se não me engano, acho que o nome do fotógrafo é Caio Sangue. Sangue é S-A-N-G. E ele tem fotografia de games. E é uma parada muito irada. E eu recomendo muito vocês a seguirem e procurarem esse tipo de conteúdo, porque é muito legal. Beleza, manos? Então, isso aqui foi só a explicação. Como eu falei, esse servidor aqui é o meu servidor sozinho. Só pra jogar, avançar e conseguir tirar as print screens bonitas do jogo. Mas ele tá muito atrás, né? Acabou que a gente tá mantendo as print screens mais lá. Mesmo fazer as coisas sozinhas nesse jogo é embaçado. Então, imagina domar um pterodacto e tal. Já que ia ser muito louco, né? Talvez eu coloque mods aqui pra eu conseguir tirar as fotos e fique ainda mais legal, né? Mas, enfim. Era só isso que eu queria falar pra vocês realmente. Compartilhar essas explicações. Já que muitos de vocês estavam me cobrando com relação ao ar aqui no canal. E é só dizer que eu vou pedir um pouco de paciência. Mas vai rolar. Eu tava falando hoje com o Pedrinho ali no teste. Eu falei, meu, vamos gravar. Ele falou, vamos partir o vídeo, vai dar um jeito. E o tio Macaco também, eu tô ligado, que tá aí disposto. E como a maioria do pessoal que começou gravando com a gente não tá mais gravando. Talvez a gente chame mais pessoas. Não sei o que vai acontecer. Mas a gente vai conversando com vocês ao longo dos próximos dias. Beleza, meus queridos? Muito obrigado. Do fundo do meu coração pelo apoio de vocês. Vocês são Zika Memo. Tamo junto. Um beijinho. E a Ark vai voltar. Eu prometo. Não acabou, não. A gente vai longe ainda. Vamos pelo menos zerar ali o modo básico. E se vocês ainda quiserem, a gente vai pro Scorched Earth. Tem muita coisa ainda pra fazer nesse jogo. Que é fucking sensacional. Meus queridos, um beijo pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.